Essa é a tela mosquiteira que a gente tá fazendo aqui ó, no jardim de inverno, vocês podem ver, tá vendo? Bem bacana. Aqui perto da calha, a gente fez uma adaptação, tá vendo? Nada passa, tá vendo? Tá claro assim que a tela é assim mesmo, com as presílias. Quem faz é a tela jacuri, telefone é 319-8772-3364. E o jardim de inverno, vocês podem ver, tá vendo? Aí ó, telas jacuri, sempre protegendo vidas. Ficou muito bacana. Aqui ó, a parede é torta. A gente fez aqui um ajuste aqui bem feitinho, tá vendo? 1,45 morrendo. Olha que perfeição, tá vendo? Coisa que a gente tá fazendo mais de 5 anos, 6 anos no mercado. Temos fibra de vida, moldura de alumínio. Aí aqui tem uma calha, aí nós fizemos o detalhamento também. Tudo sai fácil pra tirar, fácil pra colocar. E é bem longo esse tamanho de parede, quase 12 minutos.